Tocha Anne Miranda Toda vez que a gente briga Eu te ligo e cê desligo o celular Não aguento essa rotina De querer alguém que não quer me escutar Tava me envolvendo com você Mas não era isso que meu coração queria Não quero ser covarde com você Mas entre nós dois Nunca rolou um clima Nem muito menos química Se eu fui otária, você foi também Se eu fui traída, você foi também Se tá confusa e não decide nada Tá com a pessoa certa, mas pensando na errada Se eu fui otária, você foi também Se eu fui traída, você foi também Se tá confusa e não decide nada Tá com a pessoa certa, mas pensando na errada Mas pensando na errada Tava me envolvendo com você Mas não era isso que meu coração queria Não quero ser covarde com você Mas entre nós dois Mas entre nós dois Nunca rolou um clima Nem muito menos química Se eu fui otária, você foi também Se eu fui traída, você foi também Você tá confusa e não decide nada Tá com a pessoa certa, mas pensando na errada Se eu fui otária, você foi também Se eu fui traída, você foi também Se tá confusa e não decide nada Tá com a pessoa certa, mas pensando na errada Mas pensando na errada